Muito bem, até o momento tudo aponta para que a Kamala seja candidata do DNC para as eleições de novembro. Olha, eu posso apostar com vocês que não é porque ela seja a preferida do sistema, mas aquela que foi possível depois do estrago ocorrido nas últimas semanas. Claro que vocês já repararam que, do nada, a Kamala Harris se tornou a super mulher. Ai, que bom que ela entrou. Nossa, o pessoal fala aliviado como se conhecesse era muito tempo, né? Tem sai da boca de gente que até anteontem estava defendendo o Biden e que se ofendia quando você falava que ele era gaga. Agora não. Nossa, Kamala entrou. Agora ficou bom. Nesse movimento de cobertura, vão passar por cima de tudo, inclusive do passado da Kamala Harris. É assim que as coisas funcionam atualmente. A história deixou de existir e só existe o presente. Aliás, gente, essa é uma das características da cultura woke, inclusive que a gente cita lá no nosso e-book anterior. Essa característica se chama presentismo. Mas a gente não vai cair nessa e vai passar para vocês, para quem não conhece ainda, quem realmente é a Kamala Harris e o que uma importante parcela do eleitorado americano pensa dela. Em 3, 2, 1. A Kamala Harris, como muitos outros personagens políticos de qualidade duvidosa, e por favor, reparem sempre nisso. Políticos de qualidade duvidosa têm aquela característica que a gente chama aqui de acebolada, em que você vai tirando camada e expondo a interior. Essa nova camada que passa a ser exposta, após estirpada, aquela camada danificada, ela é rapidamente normalizada, tá? Mas ela continua escondendo outras camadas internas. Essa nova camada externa, em um determinado momento, vai se danificar, tira-se ela novamente, descobre-se algo novo, e isso, novamente, é normalizado, tá? Isso é uma característica típica que a gente chama aí dos políticos acebolados. É a diferença entre o cristal puro e a cebola, tá? Se você corta um cristal puro transversalmente, a mesma estrutura da interior é a estrutura externa. Já nas cebolas, não é exatamente assim, tá? Então você pode até passar a dividir políticos entre cristal puro e acebolados. Pois a camada externa da cebola de Harris, atualmente, reparem, já começou a ser descascada. Até pouco tempo atrás, a Kamala era vice-presidente negra do Biden, né? Até ontem. Exposta por ter sido saudada no passado como a primeira senadora indiana-americana, o que mostrou que ela é, basicamente, uma oportunista, lentamente, e eu digo nesses dias agora, a Kamala, que eu não vou chamar de Kamala, com a Globo News, que é a que ensinar as pessoas agora, pra falar que nem o pessoal lá fora tá exigindo também, a Kamala começa a reexibir seu passado de origem indiana. Repara como o pessoal distorce as coisas pra adequação de narrativa. Hoje, se você disser que a escolha de Harris com o vice do Biden foi uma escolha não por qualidade, mas por perfil étnico, você é chamado do quê? Racista. Mas o que foi falado nas primárias? Logo depois das primárias, quando o Biden venceu, e tava procurando uma vice? CNN, julho de 2020. Joe Biden diz que está considerando quatro mulheres negras para serem suas companheiras de chapa. Portanto, a campanha de Biden estava ativamente procurando uma mulher negra apenas por questões eleitorais. Palavra deles mesmo. Hoje não pode. Não pode falar mais. Que é racismo. Muito bem. A Kamala Harris, apesar de toda uma tentativa de posicionamento, é de uma família abastada. Pai negro, mãe indiana. Ou seja, sabe aquele discurso safado que a imprensa gosta de fazer? A imprensa tem esse mau hábito de falar sem falar, né? Então você faz uma descrição simples. Olha que bonito que fica quando você fala. Kamala é filha de minorias e imigrantes. Olha quantas estrelinhas, uou, que ela é capaz de ganhar e aquela percepção de que ela pulou o muro do México, né? Só que uma sugestão de uma vida sob pressão não se aplica no caso dela. E aqui entram alguns pontos importantes que geralmente não são discutidos na biografia dela. Quando ela tinha apenas sete anos, o pai dela, que era marxistaçaço, tá? Marxistíssimo de carteirinha, se separou da mãe. Nessa época eles ainda não moravam na Califórnia. Cada um foi para um lado e coube a mãe cuidar das filhas. Aos 12 anos, a Kamala e a família mudaram para Quebec, para o Quebec lá no Canadá, onde ela terminou os estudos. Repara o seguinte, existe uma diferença, e aqui é muito importante, existe uma diferença entre ser negro etnicamente e ser considerado, aspas, black em termos de cultura, tá? Até esse período em que a Kamala estava lá para entrar na universidade, estava estudando no Canadá, no Quebec, que ela não tinha tido um traço de contato com a cultura negra americana. Nada. Rosca. Ela era criada por uma mãe de religiosidade hindu no Canadá, tá? Foi então que ela se mudou para a Califórnia. E aí, já estamos falando da época de faculdade, ela já era mocinha, e novamente a história dela prova não ser uma, como diriam, típica, como diriam os progressistas, negra oprimida. Ela foi morar na Califórnia para realizar seus estudos de cursos superiores. Primeiro fez uma faculdade de ciência política e economia, e depois direito, tá? Lá na região de São Francisco. Nada muito barato. Ela formou em 86 e passou a poder exercer em 90, tá? É mais ou menos como se ela tivesse passado no exame da ordem em 90. Em 93, ela passou a ter um relacionamento... Ah, aqui começa a vida de Kamala Harris política, tá? Ela passa a ter um relacionamento com, então, um dos políticos mais influentes da Califórnia. O nome dele era Willie Brown. Willie Brown era casado, mas ele vivia separado da mulher, tá? Então o pessoal fala assim... Ah, mas ele não estava junto, mas ele era casado. Ele tinha lá pelos 60 anos, e ela estava saindo dos 20 e indo para os 30. Então você pode ver claramente que havia um profundo amor dela por ele. É, né? Pois é. O Brown empurrou a Kamala para cima como pôde. Ele indicou ela para vagas em conselhos em instituições estaduais que rendiam para ela algo como 130 mil dólares a mais por ano de renda para uma, sei lá, uma, duas reuniões mensais nesses conselhos. Aliás, de conselhos de instituições que não tinham nada a ver com a formação dela. Ela era advogada e eram conselhos relacionados à saúde, tá? Foi um jeito de bancar o relacionamento. A essa altura, a Kamala já começou a galgar posições como promotora distrital da cidade de São Francisco, que é um cargo importante, e se preparava para a sua candidatura para a promotora-geral da Califórnia. Como promotora distrital de São Francisco, obviamente, ela também conseguiu um carguinho empurrado pelo famoso Brown, tá? Então, nessa altura, quando ela resolveu ser promotora-geral da Califórnia, o Willie Brown saiu da liderança da Assembleia, onde ele era todo poderoso no estado e foi ser prefeito de São Francisco. E para a sonhadora Kamala, isso era um passo atrás. Ela queria o estado, ela não queria a cidade. Então, o Brown não servia a mais. E eles desfizeram o relacionamento, vulgo, ela entrou com o pé. E ele entrou com o traseiro e assumiu, quando assumiu a prefeitura de São Francisco, ele assumiu na companhia da sua esposa original, tá? Então, por mais que digam, ele não estava com a esposa. Quando ele virou prefeito de São Francisco, ele tomou posse ao lado da esposa. O que falam embastidores é que a Kamala, ainda que tenha jogado Brown debaixo do ônibus, quando não precisava mais dele, né? Ainda contou com a sua simpatia em algumas ocasiões, recebendo o apoio dele, mas com a nova visão agora de temas ligados ao estado. E em 2011, ela alcançou seu objetivo e se transformou o quê? Procuradora-geral da Califórnia, onde ela já era mais conhecida. E é aí que tem uma coisa muito interessante e que vai passar lindamente batido na imprensa tradicional e principalmente nos, aspas, analistas internacionais brasileiros. O papel dela como promotora e o desprezo da comunidade negra que ela angariou nesse período. Na verdade, ainda no período como procuradora de São Francisco, ela passou a trabalhar para a implantação de leis de truance, evasão escolar, desculpa, perdão, processando e ameaçando colocar pais na cadeia quando não percebessem esforços no sentido de combate à evasão escolar. Imagina na cabeça de um progressista que hoje fala com a mala moderna metendo pai na cadeia por não levar o filho para a escola. Imagine a reação na época e imagine a reação agora. Mas como estadual, como promotora, chefe estadual, o gabinete de Harris também tem acusações mais graves. A Harris era jogo duro, por exemplo, no combate à maconha. Ora, 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 você vai ver muita gente progressista que defende liberação de droga defendendo a Harris hoje. Então, ela prendeu centenas de pessoas por crimes relacionados ao tema. Até por isso, e não só por isso, tem que ser honesto, o sistema carcerário californiano começou a explodir e a Harris passou a trabalhar para resolver isso como todo folgado faz. Ela começou a passar a bola para frente tentando empurrar os presos estaduais para cadeias regionais, implodindo ainda mais o sistema. Tira esse bicho daqui. Mais que isso, sabendo que uma parcela significativa do sistema prisional lá é privatizado e que parte dos presos realiza trabalhos com remuneração mínima, a Harris decidiu, e aqui eu não estou exagerando em absolutamente nada, segurar centenas e centenas e centenas de presos que já deveriam ter passado para outro regime sem alteração de regime. Ou seja, quando a Suprema Corte da Califórnia exigiu que o gabinete da Harris desse andamento à mudança de regime desses presos que estavam naquela situação muito além do tempo estabelecido, nas suas penas, a defesa do gabinete da Harris responde literalmente que eles não tinham intenção de liberá-los, pois eles eram necessários para a realização de trabalho. Sim, a Harris tinha um compromisso com o sistema prisional privado da Califórnia para mantê-lo lucrativo à base de trabalho semiscrava. Finalmente, uma segunda decisão da Suprema Corte obrigou ela a soltar esses presos. Mas isso não é tudo. A Harris reteve, por exemplo, também, sem poder para isso, gravações que expunham esquemas ilegais do Planet Parenthood. Sim, a Harris protegeu de maneira ilegal seus parceiros abortistas e tradicionais financiadores de campanhas democratas. Mas, claro, recebem verbas do governo, depois financiam agentes do governo em suas campanhas políticas. É um ciclo vicioso para o contribuinte e virtuoso para eles, claro. A Harris também é acusada de fazer jogo duro em temáticas relacionadas ao conservacionismo com o objetivo de criar dificuldades para vender facilidades. Uma santa, tá? Eis, então, que surge uma nova perspectiva. Washington. Opa! A chance de ser uma senadora fez a Harris disputar a cadeira da ex-senadora Barbara Boxer, tá? Amiguinha do Biden de longa data e que, por sinal, quando deixou o Senado, passou a se registrar, ouçam bem, ela passou a se registrar como, aspas, agente de influência de governo estrangeiro no chamado FARA, lá. Que eles têm um cadastro para isso. Se você vai tentar influenciar políticos americanos em nome de governo estrangeiro, você tem que ser cadastrado para o cara falar Ah, eu estou falando com um cara que tem interesses externos, tá? Não pode ser um picareta qualquer. E ela era registrada dessa forma, ela se registrou, a Barbara Boxer, assim. Então, ponha na sua cabeça que a Boxer, a miguxa do Biden, ex-senadora no lugar da Kamala, era uma agente de influência de empresas chinesas nos Estados Unidos. Quem diria, não? É tudo em boa na agente. Enfim, até aqui, nada de temáticas raciais. Reparou? Nada. Rosca. A Kamala foi saudada como a primeira senadora indiana, americana, em Washington, pela imprensa californiana. E é aqui que a Harris dá uma virada. E por isso que é bom ficar de olho no perfil dela para entender o que é a Kamala Harris. A camada da cebola da promotora Durona, que estava nem aí para a comunidade negra, que prendia maconheira aos baldes, explorava trabalho semiscrável, foi descascada e uma nova camada apareceu. A Kamala progressista. A Kamala super progressista. Só aí, só no Senado, só recentemente. Os registros de votos da Kamala no Senado mostram que ela é a senadora americana mais a esquerda do cenário político, enquanto ela estava exercendo a sua função. Mais a esquerda que Bernie Sanders, que é socialista. Então, entende por que a gente não pode cair no conto do presentismo, que não existe análise política sem história? Preparando esse caminho ao lado dos progressistas, mais radicais, dos democratas, então a Harris finalmente se apresentou para disputar as eleições presidenciais de 2020. Aqui, ela começou a ser conhecida de nós brasileiros. Ah, bem na verdade, só aqui. Mas a Kamala tinha uma mácula no seu passado e muitos não haviam esquecido. Dentre as suas camadas de cebola, que agora estavam lá no lixo da cozinha política americana, estava a rejeição absoluta de boa parte do seu antigo eleitorado. No período das prévias, em que ela não conseguiu um, um delegado para votar nela nas primárias, as intenções de voto da Kamala dentro da comunidade negra era de 1%. 1%, minha gente. A mais baixa de todas as perspectivas entre a comunidade negra americana. 1%, contra 47% do Biden, que eu acho, honestamente, que é racista, tá? Mas, pois é, só acho. A Kamala abandonou, então, as primárias e vestiu a etnia, aí sim, em favor de um lugar na Casa Branca. Mas ela, de boba, não tinha nada, né? Seja lá quem achou que fosse uma boa ideia esse ticket na época, ou esqueceu que ela seria herdeira natural na disputa presidencial no futuro, ou tinha muita certeza de que mais tarde podia descartá-la. Tá? Nenhuma outra opção. Mas a Kamala, a essa altura, já tinha feito suas conexões com o sistema e, apesar de ser, de fato, o lado mais fraco dessa estrutura de suporte da Casa Branca, ela ainda tinha a favor a lógica natural da coisa. Ou seja, sai Biden, tem que entrar Kamala. Até agora, as coisas têm funcionado relativamente bem, mas quando uma candidatura que vem de aura identitária não consegue, apoio do Obama, é rejeitada tanto por grande parte da própria comunidade negra pela extrema esquerda americana e pelo próprio Black Lives Matter, que rejeitou a escolha dela por descartar 14 milhões de votos nas primárias, dá pra dizer, com muita certeza, muita mesmo, que o jogo ainda não acabou. Hora da Kamala Harris, então, provavelmente, tirar mais uma camada da cebola dela e tentar normalizar outro discurso. Se não, o que nós vamos ver pra frente vai ser muito complicado em termos de cenário americano, político, muito em breve. Caos no duro. Estou falando de caos no duro. E isso não é nada bom pra um país que sempre se apresentou como modelo de civilidade democrática. Sabe quando a gente sabe que a economia de um país está uma porcaria? Quando a gente tem mais acesso, crescimento nos acessos dos nossos episódios, como nunca, e as contribuições do Saindo da Bolha caem. Não é culpa do nosso público, não. Eu culpo essa porcaria, desse governo. Mas, se for possível, contribui com a nossa plataforma de conteúdo. Vou pedir esse favor pra vocês, tá? Um, dois, três, cinco, dez reais. Pingado não é seco. Ou sugerir, pra quem ainda não leu, que considere adquirir o nosso último e-book, ONG, Conheça os Seus Novos Donos, que tem tudo a ver com o momento em que a gente vê hoje as grandes non-profits, as organizações sem fins lucrativos, se degradiando nos bastidores pra colocar o presidente que mais agrada aos interesses dos seus financiadores, claro. Tá bom? Entra lá. lojas saindo da bolha.com.br lojas saindo da bolha.com.br É isso aí. Flash SDB acabou. Fique em paz. Saindo da bolha.com.br Saindo da bolha.com.br Saindo da bolha.com.br